Estou aqui com o Poco X6 e nesse vídeo aqui eu vou mostrar como ativar a barra de navegação aqui nele porque por padrão, às vezes você pode ter habilitado os três botões na hora da configuração então eu vou te mostrar como ativar e esse tutorial também serve para quem quer desativar e voltar para os botões eu vou mostrar também, então deixa o like, a meta de likes é 2000 likes, ajuda a gente a bater essa meta e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? olha só, para isso galera, para ativar a barra de navegação, a navegação por gesto vai até configurações agora você vai aqui na opção tela inicial, vai subir um pouquinho, navegação do sistema agora você tem essas duas opções, botões e gestos lembra que eu falei que vai funcionar para quem quer ativar ou desativar a barra de navegação? pois é, então deixa eu baixar aqui um pouco o brilho, tá bom? e aqui então a gente tem os gestos que vai aqui no caso aparecer a barrinha, olha só tá bom? e tem os botões, no caso vai ficar os botões então para quem quer manter os gestos, clique em não obrigado aqui, quando você seleciona, olha só quando você seleciona gestos ele vai querer te ensinar mas deixa que eu vou te ensinar, clique em agora não e quando estiver na barrinha, você vai agora navegar da seguinte forma se você puxar desse lado, assim, na tela para cá, vai voltar, olha só voltou, desse lado também funciona, olha só, voltou, beleza? para abrir o multitarefa, puxa a barra aqui para cima e segura, olha só puxa, segura, abriu os aplicativos que estão abertos, beleza? e agora para voltar para a tela inicial, basta puxar e soltar, olha só puxou, segurou, abriu o multitarefa, puxou, soltou, vai então aqui para a tela inicial olha como é simples, né? e eu mostrei então, para quem quiser voltar para os botões basta fazer o mesmo caminho, tela inicial, subir, navegação no sistema e ativar essa opção dos três botões espero ter conseguido te ajudar se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e até mais!